Música Sérgio disse que o negócio aqui estava molo, vai deixar de mandar o seu bilhão rodar o cabo, não manda que nem a porca, oxe Ah, que marido, patrão velho sem furtura da porra O que é isso? Ei, pessoal Sérgio E aí, como é que está o buraco? Que buraco? Esse aí, vai colocar o pau de sebo Oxe, que pau de sebo? E você não sabe o que é pau de sebo, não é? Eu sei que mulher que é pau de sebo Oxe, nunca subi isso num pau não, velho De sebo É pau de sebo cheio de loloto, uma hora dessa que o cara é com fome, homem É, para a festa do São João Por isso que o senhor não chegou aqui dizendo que ia tirar um pau e não disse que pau era Oxe, não falou nada não, foi que você viu E cadê ele, não? Faz tempo? Faz tempo que só agora que ele saiu, isso aqui do lado está fazendo para lá, homem Oxe Como ele vem ali? É isso aí, ó Eita, rapaz Chegou o que o pai disse aí Eita 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 Que o cabra sobe, homem Quem chegar lá em cima o cabra ganha Ganha o que, homem? Oxe, o que de velho é dono, homem Eita, rapaz Bora cuida de alguém para nós botar, rapaz É possível Ó, o João chegar aqui e deixa de ajudar o cabra, né Para depois nós irmos buscar esse nada desse pau nós dois Esse aqui eu carreguei das brocas, rapaz De quem? De Junzinho Tu é doido Você vai reclamar a mim Mas não tem muito pau, aí eu peguei esse pau aqui Mas Você vai me ajudar Ou vai se vai conversando aí que nem a gota, rapaz Não, mas seu Chico Deixa eu tirar o Oxe, não, tira essa terra aí Vai, ó Que marinho Homem é enganado demais, rapaz Esse funcionário mesmo não tem jeito não Ah, seu Chico Desse jeito aí, meu filho, ainda vou trabalhar não Por quê? É Oxe Oxe, ó Sai de uma aí, rapaz Ó, tô com o que fazio, padrinho, namorado que fazio, pô Ó, olha o serviço aqui, ó Ali, ué Rapaz, sai de uma merda Oxe, não, não, sai daí Deixa que eu contermino isso, vai, sai Calma aí, seu Chico Vai que eu contermino isso, que eu não... Calma aí, ó Esse vício não vai entrar com eu, não Mas vende, seu Arrindo aí, depois, é Eu quero acabar junto e fica... Só trabalho com frescura, rapaz O senhor também não tem mais, homem Eu tenho esse vício, pra acabar com o pau Não sabe tirar isso aqui assim, não É o aqui, ó Como é que tira? Mas, esse pau já cabe no buraco do senhor aí Ó, ó Rapaz Olha aí, seu Não cabe nenhum, rapaz Olha, seu senhor Não diga a tua Pra acabar com a minha mãe, já vai mais não Que foi, seu Chico Só trabalho com frescura, rapaz Só que esse ferro é eu, rapaz, no serviço Oi, rapaz Oxi Eu vou aproveitar e beber uma unha lá, rapaz Olha aí, tá vendo? Acho que o teu cancete é danado Eu comi um gostinho com chá aqui Aí, ó Só saber se eu tenho Daqui a pouco eu cheio, rapaz Olha aí, ó Só pra eu, rapaz Só pra eu, rapaz Só pra eu Já que ele vai sair, bora Toda a ver, rapaz Vamos limpar esses pontinhos dele, rapaz Tá trabalhando e vai-se embora, só fica o serviço pra eu Oxi Bora Segura aí, vamos ver se eu bota também a terra daqui de fora Nossa, seu Chifão Hum Eita Eita Terminar logo isso aqui Oxi Futuro não A prova eu diga tudo direto Eita, rapaz Que vai ser hoje? Pegar com mais uma galinha sozinha aí Eita Eita Eita, coitinha Poxa Rapaz, se ele te dar moleste aí sozinho Você sabe? Oxi Mas rapaz Tá fazendo o que aqui, homem? Fazendo o que aqui? Tô fazendo ele aí, rapaz Oxi Que serviço da moleste é esse, rapaz Olá Que rolar, rapaz? Deixa-te palavrear pro meu lado, rapaz Acabou desaforado, homem Marguerita quem é essa? Acho que... Esse é o Bill Tô de barriga 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 Se viço da moleste, rapaz Se viço da moleste é, rapaz Mas com mais de margarida, rapaz Eu pensei que a senhora só tinha um chambre com eu Tá caminhando com algo de fora Tava pensando coisa errada, rapaz Coisa errada, né? É... Eu vou dizer com o Patico, rapaz Eu vou dizer... Eu vou dizer a ele, viu? Desaparece da minha frente, rapaz Desaparece da minha frente, viu? Desaparece da minha frente, rapaz Tem que dar uma moleste, né, rapaz Agora tem atenção, não? Acabou de dizer isso A com o Patico, do jeito que ele tá aperreado, ó Ximário Mas Margarida é sem vergonha, viu? Pensei que só tinha eu, rapaz O jeito que ele tá aperreado Se eu disser isso, é pra ele ter infarto No fim da media, ó Tá sem mata aqui, senhor filho Fica melhor, né? Fica melhor pra colocar o quebo Pra onde? Mas também sou se joia Pelo menos é uma brincadeira diferente pro sonjão, né? É melhor que os moleques do moleque soltando bomba pela aí afora, viu? Tem uma raiva de bomba da bexiga, viu? Poxa Só pra raiva quando tem homem Terminar logo aqui Eita porra Fica melhor agora, né? Ó seu Bill aí, tá vendo? Ó, ó os pontinhos Oxe Ó o Patico, chega a cuidar aqui também, manhã Olha, pô Olha, seu Bill Oxe, terminou aqui, ó Oxe, puxa Tá com ponta, tá aí feito moleque bochudo, é? Seu Bill Ó, seu Andigatú Por que seu Andigatú aí, você é tão bonzinho Que não tô chegando, não tô jogando pra nós, rapaz Tô gostando dele, é? Olha Eu vou em casa buscar água, viu? Vai saber Vai entrar agora, senhor? Pra eu Oxe, ele tá chorando, é? Não vai buscar água agora não Vamos terminar logo Oxe, eu vou embora buscar água Não vai entrar logo Oxe, eu vou embora buscar água Só vou ficar aqui e perguntar a você Nossa senhora, o Patico, e agora? Pra gente buscar água? Por que tu não traz água pra gente? Oxe, mas rapaz, e agora? Oxe Vai chorar, é? Mas rapaz, se o senhor surpresse, rapaz O que eu vi lá quando cheguei na cadeia O que? Digo pra ti, rapaz, margarida, rapaz Sim, o que que tem margarida? Tava mal outro caba lá dentro Outro caba, sim Tudo que eu botava a fé no margarida, rapaz E agora... E tu fica chorando, é? Oxe, mas eu gostava dela também, rapaz Eu posso ser família dela, seu Bill Oxe Agora eu fiquei com o Pedro e com o Pati, rapaz O homem já tá agoniado demais, hom E chegar lá, rapaz, ver uma situação daquela E o caba, rapaz, o caba desaforado, ficou Desaforado? Ficou fazendo uns punhaê, os culhambonê, rapaz Oxe Quem vai chorar, hein? Bora, cuidado, até o mato aqui que tava passando, ó Cagou Cuidado, bora, cuidado, bora Oxe O rapaz tá com coisa Olha O negócio da mulher, rapaz Nunca pensei que o margarida fosse assim, rapaz Mas por que você tá assim? Oxe Não queria ver a... a dispensão do casamento dele, não E aí O rapaz O rapaz, viu? A filha é um bicho com arroz de água Eu quero assim beber água com água para a gente, rapaz Entra, rapaz Oi, Chico Chega, Margarida Quem é esse rapaz aí? Não é meu primo que eu te falei que ia chegar Opa, rapaz Olá Como estás? Tá dizendo o quê? Estou perguntando como é que tu estás, tá bem? Ah, tô bem, rapaz Eu não sou mais simpático do que os outros tipos, certo? É, é verdade Ah, está dizendo que tu é simpático Ah, sim Ei, Margarida Ele vai falar embaçado isso É É a língua dele, rapaz Ah, rapaz Eu não entendo nada, não Só para que eu vim aqui Pega ali um agarracinho da folha para o menino Fica conversando aí um pouco mais Pode vir ver, ele não levou a água, rapaz Olha, pode entrar ali dentro de casa, viu? Sim, pode entrar Pode entrar, mochar e pode... Licência Valeu Aqui a água Oi, Margarida Oi Ele fala embaçado demais isso Ah, mas dá para entender, dá não? Rapaz, só que eu vim aqui buscar alguém, voltou os pontinhos da porra, rapaz Tô desconfiado Pensando em coisa errada Sendo que é meu primo, né? Olha Ajeita a cama para ele aí, a moça para ele aí, tudo direitinho para ele aí, viu? Tá certo, eu vou ajeitar ele Só que eu gostei dele, que ele é bem... É Bem legalzinho, né? É, pode deixar que eu vou ajeitar ele direitinho, viu? Agora a fala dele é embaçada mesmo, ô Vou ajeitar direitinho Tá bom, né, parceiro? Ai, seu Bil Tá para cima mais do seu amulete, homo Tem coisa errada aqui, seu Bil Coisa errada, hein? Oxe, estou olhando, está muito fino o pau, seu Não acredito não, rapaz Depois desse serviço todinho, homo Não, quando vem aí vai achar ruim para subir Rapaz, quem vai achar ruim é com um pai de cico, viu? Depois do tempo foi arrancada A roda desse buraco todinho, homo Percebi agora, homo O que é, seu Bil Isso não vai achar não, que o pai é fim, hein? Vai ficar de mau pau Ah, serviço nojento da porra, homo Percebi agora Ô, ô Só Bil, mas foi resenha de casa agora, vir Foi resenha Mas tu não sabe de nada não Não pensei que se eu ia voltar brabo, homo Oxe, mas rapaz, olha, eu sei um primo de Margarito dos contos Poxa, ele fala embaçados, vir Mas eu fui resenha do ak им agora, viz Mas também eu disse a ele, olha Ele acabou legal da bexiga, rapaz Pegou na minha mão, olha Pegou na minha mão De coisa Eu perguntei a ela, disse que ele era legal Eu disse ao élória, ajeite cama para ele aí Deixa ele na minha cama aí Está entendendo aí? Cara, não tem resenha aí Não tá vivendo triste aí Tem esse cabal legal? Você é um corno da mulher. É o que? É o que você me fazia? Eu fazia na moral, pô. Calma aí. Quer dizer que o senhor achou bom lá, foi? Ah, para mim chamando de corno, bicho. Eu não chamei o senhor de corno não, rapaz. Agora que o senhor tem que cuidar, senão vai andar com a cabeça enfeitada. É, não tem a cabeça enfeitada aqui, olha a cabeça enfeitada. Eita, seu bicho. Você me está molesto? Olha aí a cabeça enfeitada. Eu não ia dizer não, rapaz, mas o senhor é muito é corno mesmo. Quando eu cheguei lá, o cabal estava comendo cuscuz do senhor. Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Passando aqui para avisar para vocês que a gente está com a nossa página no Facebook. Página Cinema Nordestino. É pedir ajuda de vocês que comecem a seguir lá, curtem nossa página. E também pedir a vocês que me sigam no Instagram. Esse Instagram que está passando aqui, galera. Vamos seguir aí o Instagram do seu bio para crescer cada vez mais. E também lá eu vou estar postando vídeos relacionados ao conteúdo do YouTube, né? Do nosso canal. E também alguns vídeos e comentem lá que vocês podem marcar os amigos e divulgar para a galera. Beleza? E vamos compartilhar os vídeos, deixar o like. Para a gente conseguir aí chegar a meta de 500k, se Deus quiser. E depois rumo ao milhão. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.